Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu vim fazer pra vocês o tutorial desse olhão preto maravilhoso. Ele é um olho bem preto mesmo, bem esfumado, quase não dá pra ver marrom nele. Eu fiz essa maquiagem porque eu fiquei inspirada numa maquiagem que eu vi do Fernando Tofanelli lá no Instagram dele. Vou deixar aqui no ladinho a foto só pra vocês verem. E eu achei linda a maquiagem e eu decidi então reproduzir aqui pra vocês, porque é uma maquiagem coringa, você pode usar à noite pra ir pra uma festa social, pra uma balada, tá? Então eu espero muito que vocês gostem. Todos os produtos que eu vou usar são lá da loja Cereja Flor e eles vão estar listadinhos um por um aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E também tem cupom de desconto lá, que é Bárbara Thaís. Então é isso, vamos lá fazer o tutorial. Bom, então vamos começar com um fixador de sombras em toda a pálpebra. Eu vou usar esse daqui da Revlon, o Photo Reading. Ele é um fixador próprio pra sombras e ele é essencial pra qualquer tipo de maquiagem usar um fixador antes, tá? Então eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra. Bom, prontinho. Depois que eu passo o fixador de sombras, eu aplico um pincel limpo, um pouquinho, dando uma espalhadinha e pra tirar aquela parte mais grudenta que fica do fixador, tá? Porque eu acho que isso pode manchar a sombra. Então eu tiro um pouquinho do excesso. Bom, agora eu já vou iniciar esfumando o côncavo com um pincel bem fofo. Eu vou utilizar essa sombra marrom da Revlon, que é a Cocoa, o nome. E vou começar marcando o côncavo, ó. E já esfumando. Por que que eu escolhi essa sombra aqui em específico? É, porque como eu tô fazendo um olho preto, que eu quero que fique bem, bem pretão mesmo, eu decidi usar um tom mais escuro de marrom, tá? Que é esse daqui. Preferi usar ele do que usar tons mais abertos, mais fechados com laranja. Então procurem usar marrons mais acinzentados, assim, tipo esse daqui. Ó, então eu deixo ele bem esfumadinho, esse marrom, até ele subir bem pra próximo da sobrancelha, ó. Sem nenhuma marcação. Agora eu vou pegar um pincel lápis. Com a mesma sombra, eu vou começar a aplicar aqui, rente aos cílios, no canto externo do olho. Ó, e já vou puxar aqui na parte de cima pra encontrar com esse esfumado. Agora a gente vai fazer a base pra sombra preta. Eu vou utilizar o Clown Preto da Katerine Hill. Ó, e aí eu vou fazer como se fosse um contorninho aqui no côncavo. Só que eu vou subir com esse, já com esse Clown, um pouquinho acima do meu côncavo. Vou deixar ele um pouquinho mais alto. Bom, então ele vai ficar assim. Essa marcação não precisa ficar certinha, porque agora a gente vai esfumar e vai dando formato pra maquiagem. Então eu peguei um pincel de esfumar, que ele tem as cerdas mais durinhas, e vou já dar uma pré-esfumada bem na marcação desse Clown Preto. Agora eu vou pegar um pincelzinho mais fino. Também com o Clown Preto. E vou fazer a parte de baixo do olho. Ó, e daí eu vou pintar também na linha d'água. Ó, e já faz esse pretão embaixo do olho. Pode fazer bem grossinho. Claro, vai depender um pouco do tamanho do teu olho, e o quão você quer que esse olho fique mais marcadão, mais pesado, vamos dizer assim. Tá? Então se você quiser um pouquinho menos, deixa ele um pouquinho menos grosso, essa parte de baixo. Agora eu vou utilizar a sombra preta da Caterine Hill, essa sombra unitária aqui, e vou aplicar dando batidinhos em cima de toda essa base preta que eu fiz. Embaixo também eu vou fazer isso, só que daí com um pincelzinho menor. Ó, agora com o pincelzinho limpo eu vou passando, só dando uma esfregadinha aqui, ó, pra ele misturar melhor esse, esfumar melhor embaixo. E agora eu vou fazer o esfumado aqui desse preto com o marrom. Então eu vou começar pegando um pincelzinho fininho e um pouquinho de preto só, e vou começar a esfregar aqui, ó, pra esfumar junto com o marrom. Movimento circular. E agora com o pincel um pouco maior e um pouco do marrom que eu usei antes, aquele marrom lá da Revlon, um pincelzinho um pouco maior, eu vou pegar e vou esfumar ainda mais, onde ainda tá um pouco marcado. Bom, terminei esfumado, agora eu vou iluminar abaixo da sobrancelha, eu vou utilizar esse pigmento aqui da Dylos, que é o número 6, esse daqui, e vou passar só um pouquinho, bem pouquinho mesmo, aqui no ponto alto da minha sobrancelha. Ele vai deixar um leve tomzinho de dourado. Então agora eu vou colar os cílios postiços, eu escolhi esse daqui que ele é bem comprido, e vou utilizar a cola Duo, tá? Eu vou colar ele e já volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês, mas tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a colar cílios postiços, tá? Então eu vou deixar o link aqui do ladinho, quem quiser assistir, só clicar aqui. Bom, então terminei de colar os cílios, já passei máscara em cima e embaixo, e aí finalizei a maquiagem. Então está pronto o nosso olho preto, super pretão. Eu usei na minha pele o New Complexion na cor Sunbeige, usei o pozinho da Vittar, e usei o iluminador da First Kiss na cor Flushed Glow, que é esse lindo aqui, que eu queria uma pele assim bem bronzeada mesmo, então eu passei ele, eu fiz um contorninho com uma base mais escura e passei ele por cima. E batom eu usei esse daqui da Revlon, que é o 001 Nude Attitude, esse daqui, tá? Então, amores, essa é a maquiagem pronta, super glamurosa, ela é um pouco chata de fazer embaixo, por causa que às vezes pode borrar, mas fazendo com calma, não pode fazer com pressa, se você fazer com calma, dá certinho, fica um espumado bem bonito embaixo, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, deem like se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo. Se vocês sentiram uma melhoria no áudio, comentem aqui embaixo me dizendo, porque eu recebi bastante comentários dizendo que o áudio estava baixo, que estava ruim de ouvir. Então, se vocês gostaram agora, comentem dizendo que está legal para eu saber, tá? E deem like nesse vídeo, deem bastante like se vocês gostaram, se inscrevam no canal, e também me sigam nas redes sociais que vão aparecer no fim do vídeo. Então é isso, um beijo e até o próximo. Tchau!